Muito bem amigos internautas do Iguatu.net, essa é a Praça da Matriz, nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro. Como você pode observar, está sendo tudo preparado para a próxima sexta-feira, na inauguração do Iguatu Natal de Luz. Está ficando tudo pronto, muito bonito. E a expectativa é para que milhares de pessoas, centenas, possam acompanhar o prefeito Alginoneto em carreata nesta próxima sexta-feira. A Praça da Matriz é uma das praças do município que estão sendo ornamentadas para o Iguatu Natal de Luz. Reportagem de Alex Santana para o blog de Iguatu.